Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou estar comentando mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, né? Afinal, hoje aí teve atualização massiva. E é o seguinte, né? Pra começar, eu quero falar das missões que foram liberadas. Pra quem não entrou no jogo ainda, muitas missões foram colocadas hoje depois da atualização. E quando eu falo muitas, eu não tô exagerando, tá? Foi lançado, né? Por exemplo, as tarefas Semana Skywalker, né? Que tem relação com Star Wars, que vai durar exatamente uma semana. A gente pode ver, né? Que as missões estão bem simples, né? Cada uma você consegue 20 mil de XP. Outras tarefas lançadas, né? Da skin do Abóbora Cromado, que você consegue, né? De graça a skin, o pan dos 50 níveis, a tela de carregamento, né? 25 níveis e a mochila, 10 níveis. Olhem só, o evento tem duração de 8 semanas e 4 dias. Então é basicamente 2 meses, vai durar até o primeiro dia do ano que vem, tá? Ou seja, é bastante tempo. Então acredito, né? Que todo mundo vai conseguir pegar skin, porque 50 níveis. Lembrando que em dezembro vai ter lançamento de nova temporada, ou seja, vai ajudar bastante, tá ligado? E também, né? Foi lançado aí as tarefas da mensageira, né? Pra você estar liberando a skin, né? Os itens do conjunto dela. Inclusive tem um item bem interessante, que eu já vou estar comentando mais detalhes. E por fim, né? Também foi lançado aí as tarefas da Ordem Impetuosa. Tem 9 missões no total, cada uma concede 20 mil de XP. E completando 8 missões, você consegue uma mochila completamente de graça, que é o Piclis, né? Aí do Rick and Morty. Manos, o que o Piclis tem a ver com a Ordem Impetuosa? Absolutamente nada, né? Mas enfim, né? Achei interessante a mochila, é bem legal, na verdade. Então você pode estar conseguindo de graça. Lembrando que essas missões já vão durar exatamente 2 semanas, como dá pra ver aí na tela, beleza? Então tá aí, né? Caso você não tinha entrado, né? Pra você já ficar por dentro de todas as missões lançadas. E bom, uma parada bem importante também, que a galera tava se perguntando, é os aviões, né? A gente sabe que foi vazado que os aviões vão estar voltando. Não voltaram semana passada, como muita gente tá imaginando. E hoje também não voltaram. Porém, olhem só o que o Licker Hypex comentou aqui. Que os aviões e os helicópteros estão programados para voltarem ao mesmo tempo nessa temporada. Os aviões, né? Vão aparecer nos heliportos e os helicópteros vão aparecer nos helipontos, né? Acima dos postos de gasolina. Então tá aí, né? Não vai voltar só o avião, o helicóptero vai voltar no mesmo tempo, né? Acredito que vai ser realmente já pra próxima semana. Acho que não vai passar muito disso. Talvez não voltou hoje, né? Porque a gente tá agora na semana do Star Wars. Tá ligado? Com temática aí, item Star Wars voltaram e tudo. Talvez fique só pra semana que vem a volta desses veículos aí. E agora voltando a falar ali sobre a mensageira, né? Eu comentei que tem um item interessante no conjunto dela, que é o gesto. Que ela fica, né? Girando o seu globo ali e tudo mais. E olhem só a textura desse globo. Tipo, não dá pra ver, né? Isso dentro do jogo direito. Mas a textura, né? Foi vazada. E mostra ali, mano, os mapas do Fortnite Battle Royale. A gente pode ver exatamente seis mapas que aparecem aí no globo. Não dá, né? Pra ver com muita clareza, né? Quais mapas de quais temporadas são, né? Especificamente, porque a qualidade não tá muito boa. O único que dá pra ver, né? 100% é aquele mapa ali do meio em cima, né? Que é o mapa do final do capítulo passado. Porque os cubos, né? Andavam pela ilha e faziam aquele bioma um pouco diferenciado. Mas o resto não dá pra saber, né? Qual temporada especificamente era. Mas a gente pode ver, né? Que são mapas aí do capítulo 2. Capítulo 1, se não me engano, mostra ali também. Mas enfim, é um mapa em específico que a galera comentou bastante. É aquele mapa ali no canto direito embaixo. Né? Muita gente comentando que é um mapa que não apareceu até o momento. Pode ser um mapa da temporada que vem. Porque se assemelha muito, né? Com o mapa atual. Só que talvez um pouco diferente. Porém, né? Eu vi uma galera comentando que pode ser um mapa atual sem os biomas de neve e o bioma de deserto. E realmente faz sentido. Parece muito, né? O mapa atual a seco, tá ligado? Só ali na grama. Alguma coisa assim. Não sei, né? Se é uma dica pra uma futura mudança. Quem sabe já na próxima temporada. Eu acho que não, tá? Eu não acho que Epic Games ia vazar, tipo, o mapa aqui no item aí da mensageira. Eu não sei também, né? Não sei. Fica aí aberto a discussão. Mas que se parece muito, né? Com o mapa atual parece. Meio que de cabeça pra baixo, tá ligado? A gente pode ver as ilhas ali, né? Com a estátua da fundação do lado esquerdo. Mas fica no lado direito. Então tá de cabeça pra baixo a ilha. Mas enfim, né? Vocês entenderam. Tipo, é como se fosse um mapa sem os biomas ali basicamente. Vamos ver, né? Se isso vai acontecer. Eu acredito, né? Que é somente uma textura mesmo. Não tá indicando isso. Porém, né? Uma parada que pode estar indicando de fato. É que pode estar trocando o mapa na próxima temporada. E o que muita gente tá comentando ainda é que a próxima temporada pode ser virada de capítulo. Afinal, né? Virada de capítulo sempre acontece nos finais de ano. E também, né? Tem aquela parada de vários itens sendo lançados ultimamente com a descrição de O fim está próximo. O fim está chegando. E agora nesse item aí do conjunto da mensageira mostrando mapas antigos. Quem sabe, né? Indicando um futuro novo mapa aí chegando muito em breve. Enfim, não é nada confirmado. São apenas teorias. Comenta aí o que você acha a respeito disso também. E falando agora a respeito de skins. Uma parada importante é sobre a skin do caveirão. Que eu venho comentando que aquele brilho azul no olhar dele. Que, tipo, muita gente não gosta e tudo mais. Finalmente vai ser corrigido, tá? De acordo com o funcionário do Epic Games. Em uma atualização futura. Eles vão estar colocando isso, né? Como uma opção pra você tirar ou colocar. Ou seja, se você não gosta. Você vai poder tirar, né? Poder colocar se você quiser em algum momento também. Isso vai chegar, né? Numa atualização futura. Não sabemos se é na próxima atualização já. Mas enfim, é uma notícia muito boa, né? Porque eu venho comentando que a galera, né? Tipo, não gosta disso. Porque foi uma mudança que o Epic Games fez na skin. Uma mudança obrigatória. Que você não consegue tirar ali tudo. Seria justo, né? Se o Epic Games liberasse um reembolso de graça. Mas, né? Colocando essa opção da gente poder tirar e colocar a hora que a gente quiser. Já é muito justo, na minha opinião. Então tá aí, né? Uma notícia boa. Caso você tenha skin do caveirão e não gosta. Desse olhar, né? Brilhante dele. E outra parada, né? Com relação a skins. É sobre as novas skins que foram vazadas hoje, né? O casal ali de skins. Que eu não comentei com vocês. Essas duas aí que estão aparecendo na gameplay de fundo. Elas são skins de envelopamento. Ou seja, você pode mudar aí o envelopamento. Que ela muda a textura, né? Muda o traje. Você pode mudar a cor também. Muito legal, tá ligado? Muito legal mesmo, na minha opinião. Então essas skins já tem esse efeito especial, vou dizer assim. Aí dos envelopamentos. Se você curte skin desse tipo, fique ligado. Então elas vão estar sendo lançadas na loja muito em breve, né? Lembrando que cada skin é da raridade épica, né? Ou seja, vai custar 1500 V-Bucks. E pra finalizar, só falando uma parada bem interessante. Que talvez muitos não tenham percebido. Que é o modo tutorial. Você pode encontrar esse modo, né? Normalmente aí na aba descobrir do jogo. E é um modo super útil, né? Pra quem tá começando a jogar o game agora. A gente sabe, né? Que Fortnite é um jogo bem complicado. Tem muita coisa pra aprender. Muitas mecânicas. E a galera, né? Começava sempre e tava perdida. E esse modo, com certeza, vai ajudar bastante. Se você já sabe jogar, né? Nem vale a pena, né? Não faz sentido. Só mostra instruções básicas do jogo. Mas eu achei bem da hora. Muita gente comentou, né? Ah, por que isso não foi lançado há um bom tempo? É que tem aquela coisa. Fortnite sempre foi modificando as mecânicas, as habilidades. Então é sempre um pouco complicado. O Dark Games deve ficar sempre atualizando esse modo e tudo. Agora, né? Finalmente foi lançado. Também acho que foi um pouco atrasado. Não precisava ter demorado 5 anos pra lançar o modo tutorial. Mas enfim, é muito útil agora pra quem tá começando a jogar. Então se você conhece alguém que tá recém começando e tudo, com certeza, esse modo pode ser bastante útil aí. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Pra você ficar ligado, então, né? Que aquele gesto da mensageira do Globo mostra pra gente mapas antigos do jogo. Mapas aí do capítulo 2, capítulo 1. Será que tá indicando pra gente mais um indício de que um futuro novo mapa está prestes a chegar, tipo, quem sabe já na próxima temporada, muita gente tá acreditando nessa teoria. Muita gente, inclusive, né? Comenta que pode ser que não troque de capítulo, mas troque a temporada e mude o mapa. Uma coisa que nunca aconteceu é o mapa mudar numa temporada ali pra outra, tá ligado? Enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se realmente é uma dica de que pode ter um novo mapa chegando, né? Comenta aí a sua teoria. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!